Música Foi muito bom no momento Inesquecível prazer Mas a mesma pedra de gelo Foi o que restou de você Somos dois apaixonados E vivendo lado a lado A gente é feliz Somos dois apaixonados E vivendo lado a lado Como eternos namorados A gente é feliz Não posso entregar você Nem por um momento Não quero dividir com o outro Não me sinto bem Você vivendo para mim Morrendo por alguém Essa mulher não sabe o mal que ela me fez Abriu a porta e foi embora uma vez Sem me dizer uma palavra Um adeus É o meu caminho É o meu caminho Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para doença ouçar Seu amor ainda é tudo Tudo É por aí que a gente descobre o caminho De viver a vida e nunca ficar mais sozinho É desse jeito É desse jeito que tudo se torna perfeito Hoje eu tenho a liberdade que eu queria Tenho a noite e tenho o dia Pra fazer o que eu quiser Só eu sou o dono das minhas vontades Mesmo assim eu não consigo Esquecer minha mulher Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer o abajinho Eu fico perdido Ainda ontem Chorei de saudade Rebendo a cada Sentindo perfume Sou mais triste de amor Nem por isso te amo menos Nem por isso nem por nada Não adianta nem tentar novos caminhos Quando é fácil consertar a velha estrada Não consigo lembrar do sorriso Que existe em teu olhar Quando não estás aqui E sangue dos olhos Aos poucos esquece O amor que não morre no meu coração Não dá para não Não dá para não Não dá para não Não homme